Ô, doce, aba! Irunjá, você é o meu tesouro Sua coroa é de conchas Seu poder vale ouro Irunjá, você é o meu tesouro Sua coroa é de conchas Seu poder vale ouro Ó, canta, mãe, sereia Ó, canta, sereia Pescador, quando ouvir Vai sim cantar Ó, canta, mãe, sereia Ó, canta, sereia Pescador, quando ouvir Vai sim cantar Ó, doce, aba! Ó, doce, aba! Ó, doce, aba! Ó, doce, aba! O mar é sua casa Hoje eu vim visitar Ó, doce, aba! Ó, doce, aba! Seu poder é infinito Ó, doce, aba! Irunjá, você é o meu tesouro Ó, doce, aba! 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 O mar é sua casa Hoje eu vim visitar Ó, doce, aba! Ó, doce, aba! Seu poder é infinito Ele veio teus chamar Ó, doce, aba! 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 Ô doce Abba, seu poder é infinito, ele veio de Oxalá. Ô doce Abba!